Ela precisa repensar, porque esse voto dela contra afetou todos nós, principalmente o nosso município. E não usar a cor da pele, que está defendendo, está pensando nos negros, nos meus favorecidos. Porque temos brancos também pobres, o que a gente não pode é deixar acontecer o que está acontecendo. Essa criminalidade absurda que eu passei, vários passaram, contra a mãe de família perderam seus índices, que por causa de um simples celular, eu fui assaltada na cascalheira com meu filho, que é especial. Tive uma arma apontada na minha cabeça, cabeça de meu filho. Eu peço a Deus que a deputada nunca passe, mas o povo de Gamaçari elegeu ela para ela defender o nosso povo, e não defender sigla. E é o que está acontecendo. E eu espero realmente que o povo de Gamaçari tome outra postura.